Oi, beleza? Aqui em trás. Morri, não sei se eu passo bem. Meu Deus. Mas calma, vamos explicar a fotografia. Bom, vamos lá. Já respiramos. Um momento bem diferente. Começou o tutorial? Sim, eu estou morta. Vamos lá. Nós vamos aprender hoje uma paragrafia de reggaeton. Não sei se é reggaeton, se é afrobeat, mas que é da África, é. E é uma coisa muito gostosa de dançar, certo? Vamos aqui para a lateral. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Felizmente, vocês vão ter que usar de forma mais agradável que o mundo o quadrão de vocês. Não tem que requebrar muito. Aí, rebolado, nem se fala, viu? É inerente de um ritmo africano a questão do requebrado e do rebolado. Fato. Tudo que a gente faz, provavelmente, faz pouco. Bora lá. Vamos lá? Olha o questão do requebrado, por favor. Um, dois, três. Rebola, 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 rebola. Muito bem? E para a lateral, é tranquilo. Abri, fechei, abri, fechei e acompanhe o braço e bota a perna abrindo e fechando, tá bom? Existe o segundo passo que a gente faz, é recadrando, certo? Comecei lá, desse jeito. Um, dois, três, quatro. Vocês percebem que o meu tronco, ele fica literalmente bem mais exagerado, né? Então, em termos práticos, vai ficar assim, ó. Eu vou requebrar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito. Mas isso só é possível se eu colocar o meu tronco amontajado, ou seja, a escoliose, certo? Requebra, requerba, 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 requerba. Só dá certo se for dessa forma. Senão, vai ficar assim. Solta. É bonitinho ou é engraçado? É não. A minha câmera está rindo. Porque eu acho que ela vai fazer isso o dia. Mas vamos lá. Continuando. Levanta a perna direita. Um, dois, requebra, requebra. Vem com a perna em espiradão. Um, dois, requebra, requebra. Eu preciso voltar. Então, essa perna esquerda que a gente viu no último, volta. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Tudo bem? Lá na perna que eu vou fazer para voltar ao normal. Olha como é interessante. Um, dois, três, quatro. Da maneira mais simples. Eu tenho que estar onde girar. E começa a coreografia. Um, dois, três. Volta, volta. Tudo bem? Só isso a coreografia. Só isso e vamos lá. Um, um atenuante. Vamos lá. É só isso. Mais cansa. Mais mata. Tira o vôlego. Porque vocês precisam dar o sangue para a fotografia. Por conta disso. Vocês surram. Vocês ficam ofegantes. Vocês ficam caindo no chão. Entendeu? Vai acontecer isso. Vai, com certeza. Mas ainda assim, graças a Deus, eu cargo chefe das minhas aulas. Todo mundo está gostando. Então, eu acredito que vocês também vão gostar. Tá bom? Beijão!